A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, voltou Você tá quebrando um trem com outro trem, Cris? É isso mesmo? Sim Então vai, abre a porta Ó E eu tenho porta Tchau É, como eu consigo te fechar Ó, um esqueletinho aqui Ô, esqueleto vagabundo Cris, a última vez que a gente veio aqui Você ficou parecendo um perco espinho Pois é Em vez do povo falar Coitado, o Cris quase morreu Não Sabe o que vocês falaram, Cris? O quê? Que eles deram risada Ó Quase morreu de rir Quando você quase morreu, Cris Caramba Teve gente que falou, Cris Que Queria que Você morresse, Cris O pessoal não gosta de mim Chateado Imagina, velho Se algum de nós morre, Cris O que que acontece? Acaba a série Acaba a série, velho Ó, a gente já tá a 20 episódios Mais de 20 episódios Não sei qual que é o nome desse episódio Eu também não sei Perdi a conta já Sim Eu achei que a gente ia morrer no primeiro Não, também, velho Eu achei que a gente ia durar 5 Ô, Gê Depois a gente tem que abrir aqui então Depois, ó Pra continuar A gente vai até A gente vai explorar assim Cada estação Aí a gente volta Aí depois volta Aí depois volta Aí vamos embora até o final Oi A gente vai embora até o final do mundo Vamos ter final do mundo Aí o trem vai junto Ah, então vamos fazer assim, Cris Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante pra frente Pra gente decidir onde vai ser a nossa próxima estação Sim, vamos Então vamos Então vamos Pra que lado? Vou estudar uma espadada Não, que espadada Pera aqui Sua sombra tá redonda, Cris A sua também, hein Ó, como isso? Mas eu tinha que olhar todo o quadrado Como é que a sombra tá redonda? Não sei, velho Não tem sentido isso Vamos ir pro WN Parece que tem algumas coisas interessantes ali pra frente Eu tô vendo umas árvores lá Será que tem Uma floresta ali na frente, Cris? Gente, você iluminou a estação? Ah, iluminou Iluminei, pô É, porque pra gente voltar pode estar de noite, né? E vai ter muito creepy ali Sim, provavelmente vai estar de noite Acho que dentro de cinco minutos fica de dia De noite, quer dizer Eu acho que a gente tem que colocar um muro naquela estação, viu? Deixar os bichos mais longe Hum, pode ser também, gente Pode fazer um muro ali Olha, tem um pântano aqui Olha Eu tô achando que esse pântano é o mesmo que tem do lado da floresta, Cris Será? Vamos ver se é isso? Vamos ver Se for... Ó, tem uma lula ali Cadê? Lula mulusco? Sim Lula mulusco ali Cadê? Eu tenho... Conta quantos tentáculos tem Tem um... Dois, três, quatro... Ah, não, é num quieta Não dá pra contar, Cris Eu não consigo pegar essa folha Sei lá Pra você pegar, você tem que pegar ela com uma tesoura, eu acho Vem cá, Cris É aqui, ó, é parkour O quê? Ah, não deu Ah, que parque com o vagabundo, hein? Ah, não dá Ah, eu fui pra debaixo d'água Eu consegui Opa, tem uma... Negócio aqui Olha, Cris, olha aqui que é mágico que eu vou fazer O quê? Ó O povo mentiroso Falaram que se jogasse o ovo em alguma coisa alta, assim, ó Nasci uma galinha Que era... Sem certeza Eu peguei o único ovo que eu tinha lá, achando que ia fazer uma galinha Te trolaram Me trolaram Vê se pode Jogar ovo pro alto, sai galinha? Que condição de que eu fiz Ah, às vezes sai galinha, Cris Quando você joga uma galinha no chão, sabe? Galinha não, tipo Você pega um ovo e joga no chão E... Sai uma... Uma galinha Não Vamos ver linha aqui Matar o ovelhinho Vamos pegar Acho que tá precisando mais uma cama Pra quê, Cris? Ah, pra gente poder fazer a... Mais pra frente a... O Castelo Hardcore 2 Hum, sabe o que a gente podia fazer? Hum Já a hora que você falou em cama A hora que a gente vê várias estações, sabe? Pra não ficar, tipo, muito distante da nossa casa A gente faz outra casa Tipo, Castelo Hardcore 2 Ou talvez Castelo Hardcore 2 9.999 Sim, vai indo Ovelhinha Pode melhor Embora Cris, essa ovelha tem a boca rosa, olha lá Sim, é batom, pô Batom, é mesmo, velho? Ela passaram matando ovelha Essa ovelha é vesga, Cris, olha aqui Nem é, nem é Ela tá com vergonha de mim, Cris? Aí Olha lá É vesga Olha a cara dela Nossa, é mesmo A mulher é vesga Só no Minecraft pra colocar as ovelhas vesga, velho Você sabe que se você ficar olhando pra alguma coisa vesga Você fica vesgo também, né? Não tô olhando pra essas ovelhas, mas não Sério, Cris? Você tá viajando, velho Não, tô falando sério, pô Aqui, ó, Cris Esse lugar aqui eu acho que é um bom lugar pra gente fazer outra estação Aqui em cima, tá vendo? Vai fazer a curva? Aham Não vai reta, não? Não, a gente vai fazendo umas curvinhas pra ficar da hora Ah Opa, ovelha aqui dentro Eu queria dar a volta no mundo Dar a volta no mundo Olha aqui que lugar da hora, velho Aqui, ó Pronto Aqui vai ser a nossa próxima estação Aqui? Sim, aqui em cima Que aí do lado tem uma floresta Se a gente quiser pegar gato Que não vai ser... Eu não quero gato mais Mas se a gente quiser matar uns gatos Não quero gato mais Eu também não quero Deixa eu marcar aqui, então Eu também não quero mais cachorro Estação... Ah, não dá pra colocar a sua cedilha? Estacão, então Estação... Cedilha Pronto Estação Cedilha É Eu acho que esse dia tá escrito certo Eu acho que a gente tinha que ir reto até... Aí, a gente pode ir reto A gente só faz essa curva aqui, ó Pra passar dentro da... Do coisa Agora a gente continua indo reto pra cá, ó Sim, reto todo mundo Opa Eu vi um ovelha se transformando em Creeper, Cris Cadê? Ali Você tá mentindo, olha a boa Não Lá na frente Tem um esqueleto e uma formiga Não tô vendo Ali, ó Pro WN Lá onde tem aqui um monte de verde de ovelha Cris, tem um quadrado ali atrás Como assim, um quadrado? Um esqueleto andando em cima de uma aranha Que bizarro Cara, a gente tem que ir se mandando aqui Vambora, Cris Pra onde a gente vai? Vamos, mas marca aqui Marca aqui Sim, eu já marquei Estação Cedilha Tá marcado Estação Cedilha A gente tem que dar uma mão pra outra ali, então Então vai ser a Estação Gara Oh Não Explica não Estação One Piece É Ou O que você prefere, galera? Galera Estação Naruto Ou Estação One Piece? Deixa aí nos comentários Que isso, velho Eu acho que a gente vai causar briga Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu também, velho Eu quero ver qual anime que tem mais fã aqui Eu fiquei muito curioso agora pra saber Também, velho Ó Eu sei que Eu gosto muito de Naruto também Esqueleto Eu não gosto, querido Eu também não Ó, eu gosto muito de Naruto Só que Naruto Nossa, pelo amor de Deus, velho Eu não aguento aqueles filler Que ele é de matar Quem gosta de filler Diga aí Eu acho que ninguém gosta de filler Você acha que alguém gosta de filler? Ah, eles ficam bem bons Eles ficam bem legal Ah, tipo Os One Piece eu acho da hora, velho Às vezes tem alguma coisa a ver com a história Vamos ver Ó, eu tô aqui Mata sozinho Eu tô na água Opa Tô precisando de comer Mata ele, Cris Ué, se você falou Mata sozinho Vai morrer primeiro Então, vagabundo Você tá com uma flecha nas costas, Cris Vamos, vamos embora Vamos embora aqui Vamos embora Vamos pra casa então, né, Cris Vamos, vamos, vamos embora A gente já decidiu onde vai ser a nossa próxima estação Então, agora já é mais fácil, né, Cris Será que a gente vai conseguir dar a volta no mundo? Não sei Por isso que eu acho que ela tinha que ser reta Porque aí É É mais fácil de achar que a gente deu a volta Olha o quadrado que eu falei que eu achei Nossa, virou um monte de quadrado Nossa, Cris Tá se multiplicando Olha o tanto de quadradinho Mata, 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 mata tudo Tô matando tudo Dá pra fazer uns pistão também Jean, vambora, corre Então, vambora Tem três creepers vindo atrás da gente Nossa senhora, tem mesmo, Cris Tem mais três aí na frente Nossa senhora, pra que lado? A selva de creepers Oh boy Olha isso Isso aqui vai ser o arquipélago De Shawbold WTF Calma aí, é Shawbold que chama, Cris Shawbold Quem? A ilha lá do One Piece Antes do novo arco Eu não lembro, cara São cada nome lá Eu não lembro esses nomes aí Esses nomes japonês, velho Shawbold Que bode? É os nomes japonês que a gente não consegue falar, velho É difícil Oh boy Tem um monte de esqueleto, velho Cris Sendo esqueleto é tudo certo Tem zumbi também Nossa senhora Eu tô vendo a nossa estação já, Cris Aff Minha vida tá indo embora Vambora, Cris Tem uma aranha te perseguindo, Jean Sim, tem um tudo me perseguindo Ai Tem um bicho daquele que olha pra gente Ah não Sim, olha pra baixo Olha pro chão Cadê? Cadê? Eu nem sei onde tá a estação Vai pro rumo da casa Pro rumo onde que eu tô indo, Cris Ai meu Deus Ai Uma aranha Uh Uh Vou morrer Caramba Não Não, Jean Caramba, velho Corre, Cris Tem um zumbi que é absurdo Olha pra mim Ai Cris, volta Não, estação não Segura Não dá pra matar essa aranha? Ai Ai Cuidado, Cris Tem um clipe atrás de tudo? Sim Explodi ele Fez um buraco No negócio Tchau, Cris Não, que tchau Mata esse zumbi aí Que eu não consigo Entrar o vagabundo Eu não Foi embora Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deu o joinha Se gostou muito Adiciona os favoritos Cuida da nossa fanpage do facebook O link tá na descrição E até a próxima Falou Oh, seu vagabundo Deixa eu aqui